Fala galera, hoje vou falar um pouco sobre, já como eu revelei minha doença genética, vou falar um pouco de como é a minha rotina, principalmente pós-campeonato, que a gente acaba soltando um pouco a dieta e o que aconteceu comigo, o que eu vou ter que fazer. Bom, então eu exagerei um pouco na comida e no doce, estava com muita vontade e hoje acordei com a minha glicemia a mais de 400. Isso é muito perigoso galera, então hoje faço pelo menos dois dias agora sem carboidrato, sem açúcar, sem nada. Então eu tenho que fazer tipo dois dias mais ou menos de dieta cetogênica, sem carboidrato nenhum, para que o meu organismo comece a voltar ao normal, a limpar e daqui três dias talvez me estabilizar a minha glicemia de novo na casa dos 100. Lembrando galera, que ser diabético não é saudável, por causa da insulina, mas se tomar insulina é bom ou não cara, porque a diabetes ela destrói o seu organismo, ela é um anticatabólico completamente, então isso não é bom. A diabetes ela é uma condição catabólica, quando ela passa de 200, minha glicemia, ele começa a agir em processo de catabolismo, tudo que eu ingiro de nutrientes, meu treino, tudo isso é jogado pelo raro, não presta, então é uma condição horrível. E nem todos que tem a diabetes conseguem ser de bodybuilder. Eu consegui, porque eu tenho um estilo de vida muito regrado, que eu sou um cara 100% focado, então eu consigo alinhar. Então é muito difícil galera, tá aqui minhas dicas. Minha segunda refeição aqui, ó, hambúrguer de patinha com queijo, ovo e fruta. Vou usar um pouquinho da frutose, que é um tipo de cabelidade, mas dá muito baixo. O organismo vai responder rápido. Música Legendas por TIAGO ANDERSON